Unhas! É. Como a ser ela de títulos? Como assim, não unhas? Mas é, vai ser e vai ser muitíssimo giro porque elas geralmente conviveram todos os dias juntas. Umas saiam porque eram eliminadas e outras tinham que continuar. No início ajudavam-se mais, como é óbvio, no fim já ficou uma coisa mais pequena. Mais, sim. Mas foi uma excelente experiência. E acho que mesmo das profissionais que entraram, porque a produção acabou por escolher mais ou menos um nível equilibrado de profissionais para não haver aquelas profissionais, já que ganharam não sei quantos campeonatos, etc. E outros que, pronto, coitados, não tiveram ainda essa possibilidade. Não têm aquela experiência tão, tão profunda. Não, escolheram assim mais nível de profissionais bastante equilibrado. Por isso, não houve discrepância. Não houve aquela situação que realmente, ok, eu sento-me, não é? E faço-lhe cá com olhos fechados, se for necessário. E outra menina, coitada, quase não consegue desenhar ainda uma flor. Portanto, não seria justo. Até porque a tua equipe ficou logo de fora, não é? Porque senão, esquece. Não, mas a minha equipa toda foi mesmo logo toda revivida para entrar. Sim. Equipa, familiares, todo, 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 estava mesmo no regulamento inclusive. Sim, sim. Porque, como é lógico, estão ligados, há sempre uma probabilidade de falar disto ou falar daquilo. Sei lá. Inclusive, também sim, têm aqui sempre a oportunidade de formações diferentes de uma pessoa de quarto. Isso não seria justo. E alguma das meninas, nunca nenhuma delas tirou formação aqui, que pode não fazer parte da equipe, mas ter tirado formação uma hora. Isso, isso ninguém é proibido, coitadinha, porque senão elas assim sentia-se como discriminadas. Então, tiverem, eu não posso tirar, porque isso até era judicial tanto para mim, como para elas. Não tem nada a ver com isso. Sim. Também são, a maioria são as minhas formandas. A maioria de Portugal, ok. Mesmo assim, eu consigo mais ou menos a reconhecer os traços de cada um. Sim. Praticamente. Por causa, a menos que destatam-se hoje em dia no mercado, porque eu, como digo sempre, é mesmo um orgulho. Porque cada pessoa, hoje em dia, tem a tua maneira de trabalhar e tem ali um traço que você vê. Essa é minha. Aquela não é minha. Mas pense logo, pense logo. De que colega veio. Sim, para o seu filho. É. Mas, mas sim. Por isso, eu acho que correu lindamente e foi excelente mesmo a experiência e vamos ir a apostar mais. Parece-me. Deve esperar que haja só de tempo por isso e tudo. Sim, porque são coisas que não é. É um trabalho. São montes de horas de gravações e de coisas a fazer e preparação antes e depois e tudo. E é uma coisa que não traz dinheiro propriamente. Ou seja, não é um trabalho que você vai todos os dias, né? Trabalha e recebe o seu lugar. A frente com estas coisas. Na por cima, com a quantidade de profissionais que hoje em dia temos no mercado. E também tem algo que você vai fazer com isso, né? Muito obrigada. Em nome de todas as meninas que gostariam de estar aqui agora. Muito obrigada. Obrigada também por fazer crescer esse mundo. Tá colocado aí pra frente. Obrigada por tudo. De nada. Obrigada por seu carinho. Obrigada.